E aí, minhas chagas, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à última parte da série de gameplay de Mega Man Base de Super Nintendo. E bom, pessoal, no vídeo passado a gente jogou a segunda fase da Fortaleza do King, derrotamos ele e descobrimos que quem está por trás disso tudo é novamente o Dr. Wilde. E o King é uma das criações dele, né? Pois é. E no vídeo de hoje nós vamos enfrentar o Dr. Wilde. Só que antes, nós vamos aqui na loja, tá? Vamos olhar quanto é que eu tenho de vida. Tem duas, né? E nós vamos gastar os parafusos que a gente juntou, tá? A gente tem 215 ali, ó. 216, na verdade. E vamos comprar de vida, tá? Vamos gastar esse parafuso e comprar de vida. Porque essas vidas aqui, ó, vão ajudar a gente bastante, tá? Pronto. Seis vidas. Eu acho que seis vidas é o suficiente. Tomara que seja, né? Agora vamos aqui selecionar a fase do Dr. Wilde. E, né? Vai ter o Boss Rush, né? A gente já pode ver ali. E eu acabei vacilando ali, cara. Que era para mim ter... É dado um Game Over proposital para me recuperar as armas dos chefes, né? Até porque estão tudo gastos, ó. Tudo gastos, né? Só que, né? Vamos pegar... Esse item aqui, né? Que é aquele dobro, né? O que a gente recupera, ó. Recuperou boa parte, né? E vamos aqui para o Boss Rush, né? O Boss Rush desse jogo aqui, ele funciona parecido com o Boss Rush do Mega Man 1 E com o Boss Rush do... É... Do Mega Man X1, né? Onde você encontra os bosses espalhados pela fase, né? Aqui é parecido, ó. Só que a diferença é que você vai encontrar eles espalhados na última fase, né? Pelo caminho, né? Já arrancamos a metade do HP do Coldman, né? Vamos utilizar a fraqueza dele, né? Que é o Lighting Bolt. Pode ficar espalhando, tá? Porque ele nem que não tem iFrames, tá? Para essa arma aqui. Mais um. E já era. Pronto. Esse aqui já foi. E eles não dropam um... É HP, tá? Não dropam mesmo. E agora começou a brincadeira. Olha só. Só que eu não vou esperar isso tudo aí, não, cara. Cuidado. Aí. Apareceu ou pulou? Nossa, cara. Meu Deus, cara. Beleza. Vamos lá. É, cara. Isso aqui, meu irmão. Isso aqui não é brincadeira, não, velho. Não é e não é mesmo. Colocar o item. É, já tô com ele. Vamos lá. Não é essa, né? Vai ser nessa próxima aqui. Pulou? E tá aí. E agora isso aqui não tem como esquivar, não. Isso aqui eu tenho que decorar. Vamos lá, né? Olha só como é que é isso, cara. Será que dá pra eu pular direto com o gelo aqui? Vamos testar, né? Aparecer ali. Aquele. Aquele ali. Pulou aqui. Apareceu GG. Pronto. Apareceu outro bichinho ali, né? Vamos equipar o gelo, né? Pra eliminar esse amiguinho. Eu queria que ele dropasse um HP. Não vai dropar, cara. O jogo não vai dar essa colher de chá pra mim, não. E eu vou precisar do Lighting Bolt, cara. E eu vou precisar dele. E eu vou apresentar o próximo boss, né? Que é o... O Astro, né? É assim, cara. Derrota um boss, já vai pro outro. Em sequência mesmo. E isso aqui não é moleza, né? A fraqueza dele é o Magic Card, né? Mas equipar ele. Equipar o item que aumenta a defesa. Vamos lá. Então, meu amigo. Mais outro. O ruim é que essa fraqueza dele não arranca nada de dano, cara. Ela só estourna aí, cara. Deixa estournadinho, né? Mais dano que é bom nada, né? Beleza. Já começou a... Fazer as tramóias dele, né? E eu vou utilizar do item, tá? Aqui, recuperar HP. Enquanto o meu item tá parado, né? Pra mim... Não precisar utilizar o... O Edge, né? Porque se eu ficar dependendo do Edge aqui, vai ser... Não vai ser muito legal, não, cara. Não vai mesmo. Cuidado. Mais um aqui. Toma. Mais um e já era. Pronto. Já foi? Agora vamos avançar, né? Ah, aqui tem um pontozinho de farm. Isso aqui vai ser ótimo. Excelente. Excelente, na verdade. Até aqui pra o item que dobra, né? Ou que é recuperado. Que eu vou ficar farmando aqui, tá, pessoal? Quando eu tiver com tudo cheio... Eu volto o vídeo. Bom, pessoal. Tudo recuperado, né? Agora vamos equipar... O gelo. Que a gente vai precisar dele agora, tá? Coloca aqui, empurra ele. Só vai, né? Acertou ali o amiguinho, né? Perfeito. Sobe aqui. Vou utilizar o gelo pra subir aqui, tá? Pra não acabar me ferrando ali. Até tem uma vida, né, mãe? Melhor não me sacrificar pra me pegar aquela vida, não. Aqui vai ter... Esses amiguinhos aqui. Nossa, cara. Será que eu tenho que usar o Lighting Bolt pra me matar esses bichos, meu? Vamos lá. Acho que é a melhor opção, velho. Pronto, esse já era. Trouxe até um parafuso, né? Não é exatamente o que eu queria, mas de boa. É, isso aqui parece familiar, né? Para que essa conversa morre! Olha só, cara. Olha só quem é que aparece. O Donadinho, né? É, exatamente. Mas o que coloca a gente aqui... Ah, já tô com ele, né? Não. Ficar com ele de defesa. É o Donadinho, cara. É o Donadinho. É o C-Vision, né? Vamos lá. Vai mandando tiro. Chegou no canto, atira. Cuidado, muito cuidado com isso aí. Isso. Olha só dizendo dos cheiros aqui dele, né? Aí. Agora começou a palhaçada, né? Ice Wall, né? Um aqui. Outro aqui. Você não vai recuperar seu HP, não, seu safado. Não vai que eu não vou deixar, não. Seu cretino. Aí. Tudo sob controle, hein? Pronto. Esse aqui já foi. Não deu trabalho, né? Até porque eu já manjo do que tem que fazer contra ele. Não seguir em frente, né? Ó, parte de água. Ela já sabe qual a base que a gente vai enfrentar, né? Eu não faço ideia! É o parte mínimo. O piratinho lá, né? Tem até dois drops aqui. Eu vou pegar, né? Ó, obviamente, né? Colocar o item que dobra, né? O que a gente recupera. Pronto. Tudo recuperadinho, né? É o... Aparentemente, né? Colocar o item que... Não, eu vou colocar item de defesa, né? Até porque o fogo ele não gasta tanto assim. Não, eu vou colocar o Wave Burner, né? Que é a onda de fogo. Vamos queimar ele, né? Não ferver o... O parte mínimo. Cuidado com as minas, hein? Desse jeito. Girou... Tumor, né? É, por enquanto ela tá tranquila, né? Toma. Já era. Agora é vazado, né? Agora que tem que tomar cuidado com... Com o teto, ó. Que aqui tem... Risco de você acabar se ferrando, né? Cuidado. Eu tenho com a certeza que tem espinhos ali. Colocar o Magic Card, né? Colocar o item que dobra, né? O que a gente recupera. Pronto. Vamos trocar pra... Light Emborso, tá? Essa arma aqui vai ser bem útil pra gente na... Contra o boss final. Contra o Wire, né? Acertar. O... Pinguim. Nossa, cara. Essa parte aqui é meio chatinha de você pular, cara. Porque... O Mega Man fica batendo com o cabeção dele, ó. Na plataforma superior, né? Acabei perdendo até o drop. Vamos lá. Começou a atirar, eu mando o tiro, né? Beleza. Não pegou nele. Então, vai você? Não quer atirar, não? Atira aí, pelo amor de Deus. Esse aqui já tomou um bom dano. Pronto. Esse já era, né? Vamos equipar. Ah, tá com quase tudo cheiro, né? Meu filho, não é pra dar slide, não. Não faça isso comigo, não. Não me avacalho, não. Vamos ver o calbosa. Olha só, né? Ih, tô com defesa. Vamos ver que pariu de defesa. Esse aqui não brinca em serviço, não. Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Pula o outro morro. Vamos lá. Fica aqui na distância. Nossa, cara. Por que é que eu não consigo acertar aí de primeira, meu? Morre, seu miserável. Olha isso, cara. Eu tô com item de defesa. E olha o tanto de HP que esse vagabundo me tirou, meu. Isso aqui não é brincadeira, não, cara. Não é e não é mesmo. Aqui vai ter o mini-bob, né? Colocar o item que dobra, o que a gente recupera. Ótimo. Fica na booster mesmo, né? Só que eu tenho que ficar com um item de defesa, né? Desse jeito. Eu não posso ficar embaixo dele. Nossa, cara. Aí é triste, né? Aí vai quebrar no chão aí. Nossa, cara. Isso aqui tá demorando. Meu Deus, cara. Não pule cima de mim, não, meu filho. Vem pra cá, vinha. Isso. Que pau, item que dobra, né? Quase cheio. Tentar pegar aquilo ali. Tem que tomar cuidado pra ele não me acertar, né? Abriu ali. Vem pra cá. Pronto. Isso. Agora eu espero quebrar aqui. Nossa, cara. Não vem pra cá, não, meu filho. Como é que isso pegou, né? Não tava nem encostando nele. Mas de boa. Ah, tem um amiguinho aqui. Nossa, cara. Perfeito. Perfeito. Você foi um amigo. Você me ajudou. Vamos equipar. Um item que economiza munição, né? Eu não sei que boss eu vou enfrentar aqui. Provavelmente não seja... É. Um México mesmo. Um equipar um item de defesa. Vamos aqui. Equipar um item de defesa. Equipar... Ah, tem o Google Blade, né? Tem o Blade, cadê-la. Aqui. Tem que fazer o dashzinho, né? Pra atravessar ele. Desse jeito assim. Cuidado com as cartas dele, tá? Se não derça ali, pega ele... Ele pega um drop de HP de você, tá? Esse já era. Vamos equipar novamente. O item que dobra. O item que você recupera, né? É aqui pro México e caixa. Aqui já foi... Coletado. Vamos equipar... Atengo Blade, né? Colocar o item de defesa. É, cara. Aqui nessa reta final, isso aqui, cara. Pausando e trocando de item, né? Não tem o que fazer, né? Infelizmente. Aqui é outro pontozinho de farm, né? O jogo é até generoso nesse ponto, né? Em questão de farm. Só que aqui tem um buraco, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Tem que tomar cuidado pra não cair, ó. Os vevens não caem, né? Eles não indicam os locais onde... Você deve... Pular por cima, né? Vamos lá. Esperar cair. Não é pra dar slide não, Mega Minha. Pelo amor de Deus, meu filho. Vamos lá. Pula. Errei o lugar. Sem problema. Se eu ficar me enrolando muito aqui, eu vou aqui pro gelo. Vamos lá, pula aqui. Beleza. Deu o gelo? Vice Wall, né? Empurra ele. Beleza. Eu uso o negócio pra poder me ajudar e não ajuda. Beleza. Beleza. Muito bom. Aí, você não vai subir, não? Essa é a intenção, né? Ah, ele bate no teto, cara. Agora que eu tô vendo. E aí, como é que eu vou passar pra ali? Aí, fica esse verme atrapalhando. Ah, verme maldito. Pronto. Boss final é isso aqui. Passei, finalmente. Dois anos depois, né? Isso é um corredor de boss, meu. Meu Deus do céu. A fraqueza desse boss aqui, né? O... É o ground, meu. É... Essa bombinha aí, tá? Só que eu vou equipar o item que economiza munição, né? É o remote mine. Anda aqui. É pra pular, né? Mas de boa. Eu tô morrendo, cara. Eu tô morrendo. Eu lembro que eu cheguei aqui com o HP quase cheio. O equipar o item que recupera o HP. É azar pra mim não me ferrar, né? Cuidado. Ele não vai recuperar, cara. Eu tô parado. Beleza. Eu tô ferrado. Eu tô ferrado, cara. Eu sabia. E ó... Eu agarrastei a arma toda. Beleza. Olha... Olha só onde é que não volta, cara. 18 minutos e eu tô aqui ainda. Meu Deus. Quando eu voltar lá, pessoal. Eu volto o vídeo. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Vamos lá tentar eliminar esse por... Nossa, cara. Essa parte eu não lembrava que era tão chata assim, não, cara. Sinceramente, olha. Eu tô mandando de graça aqui, né? Esquecendo de dar os lá. Eu não posso tomar game de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Porque... Já viu, né? Cuidado. Muito cuidado. Cuidado. Os lábizinhos. Beleza. Só que eu vou cancelar essa arma aqui. Pra ainda. Aí. Toma, seu miserável. Melhor tanto de HP que o bicho desse tom dá, cara. Cuidado. Muito cuidado. Isso é que eu tô com um item de defesa, né? Mentira! Cuidado. Cancelar aqui, né? Manda outra. E tá aí. Nossa, cara. Eu vou até recuperar meu HP, cara. Eu vou até recuperar meu HP, cara, com o item que eu tô com ele aqui, tá? Quando eu tiver com ele cheio, pessoal, volta o vídeo. Que, meu Deus do céu, isso aqui foi muito zoado. Vamos lá. Uma eternidade depois. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Com o HP que deu. Fui obrigado a esperar, né? Vamos aqui para o item de defesa e vamos avançar aqui, né? Vamos aqui. Desafio nos aguarda, né? Aqui, por enquanto, só esse amiguinho aqui, né? Pular aqui, né? Tomar com cuidado pra mudar. Usar as tentativas. Eu tô com um item de defesa. Tô, tô assim. Menos mal, então. Pula com cuidado, né? Aí quem tem esse snap de um safado, ele não vai sair do lugar, cara. Esse bichão canalho. Toma aí. É, olha só. Olha só quem é. O Tengumê, né? Mas equipa o item de defesa aqui pra gente não se ferrar contra ele, né? E ficar o máximo de distância das boas da plataforma, né? Toma aí. Desceu, vai tomar, né? Desceu, desce. Aí. Eu acho que ele só vai atirar quando ele tá no chão mesmo, né? É. Só esperar de boi. Desceu, vai tomar. Cuidado com o torneio do rosto, hein? É bem perigoso. E tá aí. Derrotamos ele. E aqui a gente já enxerga, né? O emblemazinho do doutor Wally, né? Só que eu vou recuperar meu HP pra ficar no full, né? Vamos esperar mais uns dois segundinhos aí. Que eu já encho. Vou puxar até um pouquinho mais rápido, né? Que a golden arm do Megami-X3, ó. E, ó. Recuperou dois palitinhos. Agora vamos equipar aqui o item de defesa. E vamos equipar o remote mine, né? Que é a fraqueza do boss do doutor Wally, hein? Droga, King. Esqueceu o que eu fiz? Mas graças a ti, ele se foi. Já posso continuar meu plano de dominar o mundo. Porém, tem uma coisa a fazer antes disso. Destruir você. Extraponto, Megami. Pois é. Olha só, né? Doutor Wally, né? As formas, às vezes, são bem parecidas com... As formas do Wally, do Megami-X8, tá? Bem parecidas mesmo. Só que... Aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Então, muito cuidado... Com ele, hein? Bom, já arrancamos a metade do HP dele. Então, sem a fraqueza, né? Já arrancamos na bústia, tá? Vamos lá, acertamos o olhinho ali. Os Lides em um duplo. Esse já... Tem até um PQ, pessoal. Na segunda forma dele, que você... Solta uma mina bem ali, assim, no topo. E quando ele spawnar ali, você... Destrói o Wally com apenas um tiro, né? Só que eu não treinei pra fazer isso, né? Não faço nem ideia como é que... Que faz, né? Agora vamos... Acho que vou utilizar o Wally, né? É. O Lide, me ajuda aí. Isso. Perfeito. Agora vamos... Equipar... Fica com a buster mesmo, né? Cuidado. Muito cuidado. Rapaz, se ele vai tomar. Droga, cara. Eu esqueci de equipar a buster, meu. Ai, que burro. Meu Deus, cara. Pronto. Agora eu tenho que ir nessa. Equipar o Lighting Bolt, né? Equipar o item que economiza a munição, que é pra iniciar desse estilo dele aí, ó. Agora volta pra buster. Equipar o item de defesa. E carregar aqui pra pegar ele, hein? Desse jeito. Cuidado. Toma aí mais outro. Por enquanto de boa, né? Aí. Cantando na vantagem. Equipar o Lighting Bolt, né? Até porque eu tô sem... O... O Edge, né? Aí, essa aqui é a melhor forma pra você desviar dos tiros do Wally, tá? Tá, tô com o item de defesa, né? Nossa, cara. Eu esqueci de... Eu esqueci de equipar o item que economiza a munição, cara. Parabéns. Vamos lá. Toma aí. Lá vem o... O disparo de novo, né? Agora eu coloco o item que economiza a munição. O Lighting Bolt e dispara ele. Pronto. Novamente... É... O item de defesa. Troca pra buster, né? Desse jeito. É meio complicado de fazer, né? Mas é a forma mais segura, tá? Pronto. Então, não dá vantagem. Mais um pouco que ele vai pro saco, tá? Toma aí. Pronto. Isso aqui já era. Mais um tiro já era pra ele. E tá aí, né? Doutor Wally derrotado. E... Mega Man Base finalizado. É. Pensei que ia tomar um Game Over, né? Mas foi de boa, né? Nossa, cara. Aqui eu tremi na base, meu irmão. Tá aí, né? Aí vai rolar o finalzinho aí. Roo! Bem-vindo! É, o pessoal tudo alegre aí com o Mega Man chegando, né? É isso aí, Mega. Doutor Light falou. O que houve? Sua cara tá pálida. Se tivesse lutado melhor... Talvez teria vencido o King. Então é isso. Roo! Traga a carta. Essa carta é pra você. De quem é? Lembra dessa marca? Vamos lê-la juntos. Mega Man. Me enganei sobre você. Devo me desculpar com todos que eu tratei mal. Até os robôs confiarem nos humanos. Nós lutaremos. Se não vermos de novo, vamos ser amigos. King. King tá vivo. Pois é, pô. King não morreu não. Vai ser legal ver King em ação. E tá aí, né? A gente finalizou o Rockman Force de Super Famicom. O Mega Man B, né? 32C despego, né? E com isso a gente encerra a nossa maratona de Mega Man clássico, né? Infelizmente eu não tenho como eu jogar o Mega Man 9 e o 10, né? Até o meu celular roda pelo emulador de Nintendo Wii, só que roda muito largado, cara. Muito largado mesmo. Infelizmente não tem como, né? E o 11 eu não tenho como jogar, né? Obviamente. E com isso, né? A maratona não vai acabar, tá? Eu vou continuar a maratona de Mega Man com o Mega Man X, tá? Vou refazer a maratona de Mega Man X que eu fiz no passado. Onde eu vou jogar os Mega Man X do X1 até o X6, né? Mas é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanham essa série do início ao fim, né? Essa maratona toda aí. Foi sofrida essa maratona de Mega Man clássico, né? Essa parte 2, né? Mas ao menos eu consegui, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Agradeço a quem assistiu até o próximo vídeo.